Tô fazendo aqui um vídeo pra vocês E na verdade esse vídeo é mais um aviso E eu queria trazer aqui pra vocês Que Eu tô fazendo uma live No meu canal No meu canal de lives É, tá bem óbvio né? Então passem lá galera Porque eu tô fazendo uma live Agora Só que eu dei uma pausa nela porque Eu tô uma hora e meia gravando Preciso de uma pausa Daí galera, tipo Daí a gente Vocês passam lá Vão nos meus canais Lá, procurem Clica aí na logo do meu canal Daí vocês vão entrar Numa zaba lá em cima Daí você acha canais e você clica ali E procura um canal chamado live Ok? Live Traço V pra quem não sabe E galera passem lá porque eu tô fazendo uma live Agora mesmo, sério, tipo agora Eu só parei de gravar porque eu preciso de uma pausa Sério galera, tô muito cansado Sério, tô tipo uma hora e meia Gravando aquilo, entendeu? Então eu só queria dar esse aviso galera E falou Tchau 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 Tchau